Isso funcionou. Muito obrigado. Quer dar? Ah, não. Ok, tchau, então. Bem, pelo menos ele dormiu. Não graças a nós. Hã? Pela primeira vez, Doug Day precisava que estivéssemos pra ajudá-lo e tudo o que fizemos se discutir um com o outro e brigar. Sério, esse não é o tipo de amigos que ele precisava agora. É, que começou. Sabe-se quem começou. Não se trata de quem tá certo ou errado. Isso é sobre o Doug Day. Ele tá doente. Precisa de nós. Ele sempre nos ajuda em tudo. Não é mesmo? Oh, Bob. Você tem razão. Me desculpe por ter gritado com você e você só estava querendo ajudar. Não, não. Foi nada.